Se eu fosse ouvir os outros Ninguém vai entender, não precisa explicar Essa é a nossa história, a gente sabe onde vai dar Tudo o que prometi, não consegui provar E no final das contas o amor não vai errar Dizer que os nossos signos não se combinam Que os aços não conspiram a favor de nós Que foi um erro do cupido, garfo e do destino Eles não sabem o que se passa embaixo dos lençóis Dizer que os nossos signos não se combinam Que os aços não conspiram a favor de nós Que foi um erro do cupido, garfo e do destino Eles não sabem o que se passa embaixo dos lençóis Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Apenas uma história, um romance com a solidão Ninguém vai entender, não precisa explicar Essa é a nossa história, a gente sabe onde vai dar Tudo o que prometi, não consegui provar E no final das contas o amor não vai errar Dizer que os nossos signos não se combinam Que os aços não conspiram a favor de nós Que foi um erro do cupido, garfo e do destino Eles não sabem o que se passa embaixo dos lençóis Dizer que os nossos signos não se combinam Que os aços não conspiram a favor de nós Que foi um erro do cupido, garfo e do destino Eles não sabem o que se passa embaixo dos lençóis Dizer que os nossos signos não se combinam Que os aços não conspiram a favor de nós Que foi um erro do cupido, garfo e do destino Eles não sabem o que se passa embaixo dos lençóis